Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém gole Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Pela TV Botafogo No programa de hoje teremos a cobertura completa A estreia com o pé direito do Pantera No Paulistão Itaipava 2015 Com os pés de Wesley O veloz Wesley, destaque da Copa São Paulo Que deu um grande passe para o nosso Rodrigo Andrade Abrir o placar e garantir a vitória de 1x0 Pra cima da equipe do Rio Claro Botafogo estreando bem na competição No Campeonato Estadual E claro, temos muitos outros assuntos Para debater, para apresentar No programa de hoje Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora curtir quais são os destaques Do Botafogo News de hoje E nós queremos Contar com a sua participação do nosso Botafogo News Você pode mandar as suas mensagens Pelo e-mail Imprensa E também pelas redes sociais Participe Mande suas mensagens Perguntas, dúvidas, sugestões Pelo Twitter, pelo Facebook Com a hashtag TV Botafogo E vamos aqui transmitir a sua mensagem Aqui ao nosso público internauta Pelo canal oficial do Botafogo no YouTube Youtube.com.br Bota Fogo Oficial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá, vem, vem! Vá, vem! Vá, vem! Vá, vem! E nós começamos o Botafogo News com novidades em reforço chegando para o Pantera na disputa do Paulistão Itaipava 2015. O atacante Diogo Campos, de 24 anos, ex-atlético goianiense, é a cara nova no fogão. O Botafogo tem mais um reforço garantido para o Paulistão Itaipava 2015. A equipe acertou a contratação do atacante Diogo Campos, de 24 anos. Formado nas categorias de base do Atlético Goianiense, o jogador passou duas temporadas no Evian da França, antes de voltar ao Brasil. Primeiramente agradecer a vocês, a direção do Botafogo, por confiar em mim. Já tinha bastante tempo que eu estava no Goiano e sempre tive vontade de jogar o Campeonato Paulista, um dos melhores campeonatos do Brasil, se não for o melhor. E o Botafogo, quando eu fiquei sabendo da oportunidade de vir, não pensei duas vezes. Na primeira conversa demorou um pouco para acertar, mas depois foi rapidamente e quando acertou já vim diretamente. Eu sou jogador de velocidade, jogador que joga pelas beiradas, até mesmo no meio campo também, quando o professor optar. E agradeço também ao professor Alexandre por essa oportunidade, por confiar no meu trabalho. Jogar na Europa sempre é um sonho de qualquer jogador e eu não sou diferente. tive a oportunidade e acabei indo para a França, primeira divisão, a primeira temporada lá foi muito boa. O time não é muito tradicional na França, mas a gente ainda conseguiu chegar à final da Copa da França e isso foi muito importante porque foi um marco histórico para o time, um time do interior da França e chegar à final da Copa da França foi muito bom para o time. O jogador está emprestado até o final da competição e já deve ter condições de estrear no próximo final de semana quando o Botafogo enfrenta a Ponte Preta em Ribeirão Preto. Espero que resolva logo essa documentação, amanhã acho muito difícil eu estar jogando porque a parte física ainda está não 100%, está uns 70% e espero que domingo eu possa estar apto a jogar com a documentação e o preparo também. Como se chamava o estádio do Botafogo na Fila Tibério? Qual jogador foi vendido para Fiorentina nos anos 60? Contra quem o Brasil fez um amistoso em 1993 no Santa Cruz? Você é bota fanático? Conhece a história do Botafogo? Quer ganhar prêmios? Vem aí! Desafio dos Botafanáticos Na TV Botafogo É, não perca em breve aqui na sua TV Botafogo o desafio dos Botafanáticos. Vamos conferir agora os principais lances, os melhores momentos da vitória, pé quente do fogão na estreia do Campeonato Paulista. 1x0 para cima do Rio Claro. Confira! O árbitro Thiago Luiz Scarascati autoriza em Limeira a abertura do Campeonato Paulista. E o Pantera vai para frente na primeira tentativa. O corte é feito na sobra. Wesley pega de esquerda, um bate-rebate grande. E a zaga do Rio Claro afasta o perigo. Rio Claro no ataque agora. A chance é com o Nando Carandina. E a bola vai direto para fora. Macena tem a chance na cara do goleiro Renan. Mas já não valia mais nada. Impedimento marcado. Rio Claro tenta mais uma vez com o Nando. Toque leve. E a bola passa perigosamente ao lado do gol botafoguense. Mais Rio Claro no primeiro tempo. O chute do volante Nando Carandina. E a bola passa por cima do gol. Defendido pelo goleiro Renan Rocha. Finalzinho do primeiro tempo. Jogada de Jimenez. A bola com o Zé Roberto. E a bola passa muito perto do gol. Já imagens da segunda etapa. Elissa Bia no cabeceio. Richard pega a bola com facilidade. De novo o Botafogo. Zé Roberto e Elissa Bia tentam. E a bola estoura no goleiro. O Richard mais um impedimento. Já havia sido marcado. E agora o gol. Grande jogada de Wesley pela direita. Caneta no marcador. A bola chega para Rodrigo Andrade. Que domina e não perdoa. 1 a 0 o Botafogo. Com um golaço. Jogadaça do Wesley. E Rodrigo Andrade. Marca. E vai para a galera botafoguense. Fogão na frente. Em Mimeira. 1 para o Tricolor. 0 para o Rio Claro. De novo um replay. Rodrigo Andrade com habilidade. Dominou. E tirou do goleiro Richard. Dênis no cruzamento. A bola quase, quase. Chega ali para o Zé Roberto. Rio Claro tentando de longe. O tiro. E a bola passando por cima. Com perigo. Ali por cima da meta do goleiro Renan. Mais uma vez Rio Claro. E a bola estourando em cima do Elissa Bia. Bem demais a zaga do Botafogo. Na partida de estreia pelo Paulistão Itaipava. Já no finalzinho do jogo. Renan Rocha. Salta bonito. E não deu para o Rio Claro. O Tricolor vence a primeira no Paulistão. Estreando com o pé direito. Como você bem colocou. Dois tempos diferentes. No primeiro tempo a gente sentia um pouco. A nossa marcação não encaixou. Pouco a pouco a equipe do Rio Claro. Foi criando oportunidades de gols. A gente não conseguia botar a bola no chão e trabalhar. Que é uma característica nossa. No segundo tempo. Vemos o vestiário. Discutimos. Acertamos. Na volta para o segundo tempo. A gente encaixou essa marcação. Automaticamente o nosso passe. Melhorou. E a gente começou a agredir a equipe do Rio Claro. Até chegar no momento do gol. A gente sabe que nesse momento. Se tem dificuldades. Principalmente em relação. Por seu início. Por todo o período de treinamento. Que foi curto. Na qual a gente teve. Uma certa dificuldade no finalzinho do jogo. Em relação a algumas situações de cansaço. Há de se colocar um excelente trabalho do Luiz Fernando. Que é o nosso preparador físico. Em colocar essa rapaziada toda. Que vem em períodos diferentes de trabalho. Há de se jogar da forma que foi. Há de se considerar também a força de vontade. Que esses atletas tiveram. Principalmente no final da partida. E é importante sair com resultado positivo sempre. Sinto. Não com surpresa. Claro. Porque eu trabalho com o Wesley já há algum tempo. Sei do potencial que esse menino tem. E claro. Com esses jogadores mais experientes. Ele tem tudo para poder crescer. E desenvolver cada vez mais. O grupo está de parabéns. Desde o momento que eu cheguei aqui. Como eu já disse na outra reportagem. O grupo me recebeu super bem. O grupo está muito unido. A gente sabe da nossa capacidade. De atuar nesse Paulistão. Que é um campeonato muito importante. Para mim. Um dos melhores do Brasil. Regionais. Então. Só agradecer. Dar sequência no trabalho. Estrear com o pé direito é muito bom. Então. É terça-feira em casa. A gente matar mais um leão. No início do jogo. A gente começou um pouco devagar. Até pelo campo. Esperando o time deles. Ver o que tinha de bom. O time deles. Achou que a partida estava equilibrada. Na mão deles. Mas a gente conversou. Consertou os erros. Que a gente teve no primeiro tempo. No segundo tempo. A gente foi com a nossa meta. De chegar e matar. Ir para cima mesmo. Arriscar. Como o professor disse. Temos que arriscar. Temos que ir para cima. Temos que mostrar a nossa personalidade. Atacando. Defendendo. Entendeu? Com inteligência. Então. O nosso time soube aproveitar. A oportunidade. Quando chegou no gol. Que não aproveitamos no primeiro tempo. Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja bota fanático. E chegou a hora de conferirmos os resultados da primeira rodada do Paulistão Itaipava 2015. Além da vitória do Botafogo 1x0 para cima do Rio Claro. Nós também tivemos o Bragantino 1x0 em cima do São Bernardo. O Aldac jogando em São Paulo. Perdeu para o Palmeiras para o 3 gols a 1. Já o Cavariano foi surpreendido em casa pelo Red Bull Brasil. 1x0 para a equipe de Campinas. O Quim de Pracicaba também foi surpreendido em casa. Perdeu 1x0 para o Mojimirim. Já o Penapolense perdeu 3x1 para o São Paulo. Enquanto que o Corinthians bateu o Marília pelo placar de 3 gols a 0. Em Campinas, Ponte Preta 2, Portuguesa 3. Um jogo emocionante lá no Moisés Lucarelli. O Santos, na Vila Belmiro, bateu o Ituano na reedição da final do Paulista do ano passado. Dessa vez deu o Santos 3x0 para o Peixe. E o São Bento Linense empataram em 0x0 nessa que foi a primeira rodada do Paulistão Itaipava 2015. Uma curiosidade é que nesta primeira rodada dos times sem calendário, aqueles que brigam por vaga na Série D, apenas Botafogo e Red Bull Brasil conseguiram vencer. Portanto, a importância dessa vitória começando bem a competição. O Paulistão para o nosso Pantera, que já tem próximo compromisso nesta terça-feira, 7h30 aqui no Estádio Santa Cruz. Você, torcedor botafoguense, está convocado para apoiar o fogão em busca de mais uma importante vitória. Com os jogos da primeira rodada, vamos conferir como está a classificação momentânea desse grupo 3, o grupo em que está inserido o nosso Botafogo. Nós temos aí para você conferir na sua tela, Palmeiras, Portuguesa e Botafogo dividem a liderança da chave com 3 pontos ganhos. Em quarto lugar está o Linense, com apenas 1 ponto. Em último, o Marília, com 0 pontos e já com menos 3 gols de salto. Aproveitando então a oportunidade, vamos confirmar, portanto, os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista. Começando já nesta terça-feira com o nosso fogão em campo, o Tricolor de Santa Cruz recebendo a equipe do Grêmio Osasco Aldax. Santa Cruz, terça-feira, 7h30 da noite, Botafogo e Aldax. Além dessa partida, também teremos amanhã, nesta terça-feira, 7h30, São Bernardo e 15h de Pracicaba lá no Grande ABC. Já na quarta-feira, a sequência da rodada, Ituano e Bragantino em Itu, 5h da tarde. Também em 5h teremos Portuguesa e São Bento. Este jogo sendo mandado no estádio Nabi, a bicha de Embragança Paulista. Ainda na quarta-feira, 7h30 da noite, teremos mais três partidas. Marília contra o Rio Claro, lá no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. E o Red Bull Brasil enfrentando o Penapolense. No estádio Moisés do Carelli, mais um 7h30, São Paulo e Capivariano. Essa partida sendo realizada no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Fechando os jogos na quarta-feira, Mojimirim e Santos, 10h da noite, lá no estádio Romildão, em Mojimirim. A rodada vai ter jogo ainda na quinta-feira, 7h30 da noite, Palmeiras e Ponte Preta, lá na Arena Allianz Parque. E o jogo vai ficar devendo para essa rodada, no dia 26 de fevereiro, Linense e Corinthians, 9h da noite, lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes. Esse jogo não vai acontecer na rodada de meio de semana, porque o Corinthians joga nesta quarta-feira contra o Onze Caldas pela fase de pré-libertadores. O Corinthians buscando a sua classificação para a fase de grupos. Não joga pelo Paulistão. Esse jogo remarcado, portanto, para o dia 26 de fevereiro, 9h da noite, em Linense e Corinthians. E nesta terça-feira, às 7h30 da noite, o Botafogo faz a sua estreia em casa pelo Paulistão Itaipava 2015. Os comandados de Alexandre Ferreira tentaram provar mais uma vez que o fogão é pé quente, é forte, jogando em casa diante da nação botafoguense. O Botafogo faz nesta terça-feira a sua estreia em casa no Paulistão 2015. Nas últimas temporadas, o tricolor sempre mostrou força atuando em seus domínios. Desde 2009, quando voltou à elite do futebol paulista, o Pantera venceu três das suas seis estreias no Santa Cruz, perdendo apenas uma vez. Nos últimos três paulistões, o Botafogo sempre venceu o primeiro jogo diante de sua torcida. Foi assim em 2012, nos 2x1 diante do 15 de Pracicaba, em 2013, 2x0 no oeste de Itápolis e a vitória sobre a Ponte Preta por 1x0 no ano passado. Não é só nas estreias em casa que o Botafogo vem se dando bem dentro do Santa Cruz. Somados os últimos dois paulistões, o Botafogo realizou 17 jogos em casa, conquistando 13 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, ambas para o São Paulo. O jogo desta terça-feira marca também o primeiro confronto entre Botafogo e Aldax pela elite do futebol paulista. Mesmo a equipe de Osasco tendo perdido para o Palmeiras na estreia no último sábado, o técnico Alexandre Ferreira elogia o adversário e pede a tensão redobrada. O Aldax é um time diferente de jogar, um time que se joga para frente, movimenta bastante, tem bastante articulações. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando. Eu conheço um pouco e sei que é um time totalmente ofensivo, com muitas variáveis. Posso até colocar que é um dos times mais diferentes do campeonato, em virtude da forma que atua. E digo que é de se chamar a atenção fazer o que ele faz e de forma muito positiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado, estudar muito, analisar muito, trabalhar o nosso sistema de marcação muito forte para que a gente não seja envolvido pelo time deles. Estamos chegando à reta final do nosso Botafogo News de hoje. Informação importante para você que vai estar aqui no Estado de Santa Cruz nesta terça-feira, às sete e meia da noite. Ingressos para a partida começam a ser vendidos a partir das 9 horas da manhã aqui no Estado de Santa Cruz e também no Pantera Shop, a loja oficial de produtos do Botafogo. As arquibancadas sendo vendidas a R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia no setor das arquibancadas cobertas. Enquanto que na arquibancada descoberta o preço é de R$ 60,00 a inteira, R$ 30,00 a meia. Atenção, hein? Torcedores uniformizados com a camisa do Botafogo vão ter o direito de desconto de 50% na compra dos ingressos. E os Botafanáticos vão ter ainda mais vantagens. Torcedores que aderirem ao plano Diamante, por exemplo, vão ter gratuidade na aquisição das entradas. O plano Ouro oferece desconto de 30%, o Prata 20% e por fim o Bronze 10% de desconto. Portanto, não perca tempo, você garanta o seu lugar nessa estreia do Botafogo em casa no Paulistão Itaipava 2015, terça-feira, sétima da noite, aqui no Estádio Santa Cruz. Ponto final no Botafogo News de hoje. Prometemos voltar na próxima quinta-feira à noite, sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, youtube.com.br tv Botafogo Oficial. Aproveita para refazer o convite, hein? Terça-feira, sétima e meia da noite, tem Botafogo e Osasco Aldax aqui no Estádio Santa Cruz. É o primeiro jogo do fogão em casa nesse campeonato estadual. E claro, mais uma vitória será importantíssima para o Botafogo na sua caminhada rumo à classificação, à próxima fase e na briga por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima quinta-feira. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!